Mas e aí, velho? Tem umas histórias dos bastidores aí do Rei da Caciminha, sempre tem, né? Eu tava conversando com o John na entrevista que eu fiz, ele falou que uma vez os cara foi pro hotel lá, chegou lá, os cara cagou nem na tampa do chuveiro e colocou quando os cara foi abrir, foi aquilo tudo lá, velho. Ó, isso aí eu sei, mas não vou falar quem foi. Isso aí eu sei, ó. Eu sei, mas não vou falar quem foi. Rapaz, aqui banda é de arrocha, arrochadeira. É arrochadeira, mas não vou falar quem foi, não. Meu Deus do céu. Não vou falar, não. Fala aí, pô, que é bom que a galera... Não, não vou falar, não pode não. Isso aí eu vou contar a história, mas não vou contar assim, entre aspas. Os cara chegou, né? Uhum, não fala aí. Porque tem gente que é perturbado, pô. Tem não, tem uns caras que... Tem uns caras que é perturbado, eu conheço uns caras que, Deus me livre. Cê é doido. Os cara chegou no hotel, trabalha de... O cara tirou a tampa do chuveiro. Cê é doido. Cagou na tampa do chuveiro. E botou lá em cima. E botou de novo. E se picou. Foi embora. Aí o próximo... Aí o próximo... O próximo hóspede que foi colar, foi tomar o banho, né? Chegou cansado e pá, foi tomar o banho dele. Abre o chuveirinho. Só que a merda desse, hein? Ah, rapaz, o cara é doido. Rapaz, o cara fazer onda dessa aí, pô. Se o cara for tomar banho, o cara... Eu descobri, eu ia matar ele, a família dele, matava todo mundo. E aí... Cê é doido, véi. E aí, esse véi lá desse hotel lá... É a voz que John faz, é a voz do hotel, do véi lá. Ele não quer banda mais nenhuma lá. Nunca mais na vida dele, ele quer banda lá. Tem os caras que é perturbado demais, não tem condição não, pô. Cê é doido. Mas e John, véi? Como é John nos bastidores aí? John é aquele cara resenha mesmo, que nem nós vem assim direto, que ele é brincalhão. Tipo, no dia a dia, é um cara mais fechado, véi. Brincalhão, pô. Graças a Deus, lá a gente é família. Tipo assim, a gente chega de show, um não quer olhar pra cara do outro, porque já é porra, vai fazer cinco anos, pô. Cê é doido. Chega do show, não quer saber do outro, não é pra casa e some. Só vê esse final de semana. Mas mesmo assim, no final de semana, todo mundo lido, batendo aquela resinha. A gente é tão, tipo assim... Ele é tão resinha... Conta o resto da turma, né, também. Que a gente tá fazendo o show aqui, cantando. Ele tira o microfone aqui, vai ficar batendo resinha aqui. Só a gente entende ali. A galera dá risada lá embaixo, só que a galera não tá nem entendendo. A gente dando risada aqui em cima, isso é outro assunto. A resinha lá é forte. Mas assim, véi, conta uma história assim de um perrengue que cês passou no Rio da Casa Simbião, que é tipo inesquecível, véi. Tipo, um perrengue em estrada, em hotel, em show. Perrengue? É. Engraçado como. É engraçado. É engraçado? Rapaz, a gente foi... Essa história aqui, eu falei pra ele. Falei, o gato, a gente tem que contar nós dois. Quando eu der um podcast aí, nós dois, pra gente contar. Tem uma vez que a gente foi tocar no Rio. Não esqueço disso, véi. Isso é muito engraçado. No Rio de Janeiro. É, e os caras já me botavam medo. E tipo assim, véi, eu não entendo, eu cheguei no Rio, eu já fiquei com medo, pô. Cheguei no Rio com medo, pá. Já dá aquele clima, assim, aquele clima pesado, né? É, pô, o clima pesado e o caralho, vai tomar na porra. Aí, chegou e aí, parando, era até Fernando, meu tio, que tava dirigindo nessa época. Aí, Fernando foi encostando o carro pro... pro posto de gasolina. Onde que era esse show no Rio? Velho, eu não lembro. Eu sei que teve... É porque, tipo assim, é o final de semana toda. Eu lembro que a gente tocou no Parque União, que é muito massa lá, véi. O cara lá é top, o show é... É porque, tipo assim, quando eu vejo as imagens do Rio de Janeiro, eu já comparo com o centro de São Paulo. Quando eu chego no centro de São Paulo, parece que ela assina, assim, ó, de filme de terror que eu vejo, véi. São Paulo é pesado, véi. Eu olho aquele clima, assim, aquele... Aquele clima obscuro, assim. Parece que gota, é, é, parece que... Tipo, parece que você nasce em Delking 10, assim, mas... Tudo de errado tem ali, véi. Tudo de errado tem ali. É, tem... É, é prostituição, é tudo. É os bagulhos, tudo, véi. Tudo de errado tem ali. E muita coisa pesada, né, véi, que aconteceu ali. É, porque ele... Aqueles prédios antigos. É, sabe aquele negócio fechado, assim, você olha assim, aquele negócio... O vento não corre, véi. Eu fico assim, tipo, aí, quando chegando lá no Rio de Janeiro. Não, tipo assim... Não, no Rio de Janeiro. Porra, no Rio de Janeiro eu já vi logo a viatura da polícia queimada na esquina, cara. É assim, pô, é assim. É assim, é porque, tipo assim, a TV mostra muito só... O... É, mostra muito aquilo, pá. E aí a gente chegou e encostou o carro no... No... No posto, pá. Aí já vi um cara com uma perna só com a muleta. Correndo, falei, ponto. O cara vai tomar nós aqui, vai assaltar nós de muleta. Ô, desbroma. Aí o cara veio, correndo. Aí o cara pediu dinheiro, pô. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Até aquela suspirada. É, o cara, falei, ponto. O cara vai roubar nós de muleta, cara. E fodeu. Aí, beleza. Aí o cara pediu dinheiro. Aí não lembro se a gente deu lá o que foi. Pegou e ligou pro contrato. A gente tá aqui e tal, tal. Aí o cara, não, vocês vão ficar no condomínio assim, assim, assado. A gente foi pro condomínio. E aí... A gente chegou já... Já era umas 10 e meia, 11 horas da noite. Aí... Chegando lá nesse condomínio. Tinha os quartos. E a sala. E tava muito calor no dia. Aí eu falei, rapaz, eu não vou dormir no quarto não. Tá muito quente. Eu peguei... O colchão e botei na sala. Aí, pronto. Tá. Tomamos banho. Todo mundo foi... Comeu alguma coisa. Foi todo mundo dormir. Quando deu de madrugada, eu só ouvi... Pá! Pá! Tiro. Pá! Pá! Aí eu, meu Deus, já tava na sala e já era a porta de alumínio assim na frente. Falei, os caras vão quebrar, vão fazer alguma coisa. Eu já tava deitado, só fiz aqui. Eu já fingi de morto. Eu já fiquei naquela, vai. Se os caras entrar aqui, já vai pensar que eu tomei uma bala... Um tiro perdido, né? Uma bala perdida. Pá! Pá! Aí, meu Deus do céu. Aí ele parou. Passa meio filme na cabeça. Aí, pá, eu esperei, eu esperei. Aí eu não tava conseguindo dormir. Depois eu dormi. Acordei de manhã e todo mundo acordou assustado. E aí, galera, vocês ouviram? Pá! Que porra é essa? Que porra é essa? Meu Deus, eu olhei, eu pensei. Eu pensei que os caras já iam entrar aqui, gente. Não sei o quê. Pá! Aí tá bom. Nós tomamos café. Aí acho que tava o Fernando, meu tio lá, conversando lá fora. Ou foi o John. Aí... Conversando com o carinha do lado, o vizinho. Aí daqui a pouco os caras entram dando risada, pô. O desgraçado que chegou o baby em casa, brigou com a mulher e tava batendo... Eu não lembro se era a muleta dele ou o que que era, na porta de... Na porta de alumínio e nós pensando que era tiro, porra. Passou aqui, cara. O mesmo cara que você entendeu? Não, não. Outro cara. E o cara batendo e nós pensando que era tiro. Mas o medo, pô, o medo faz isso com a gente. E aí tava... Essa onda tava tendo uma guerra lá dos morros lá e a gente tava bem no meio. Tinha uma hora que a gente tinha que sair. Se o show acabar assim antes, a gente não podia voltar antes das seis. Porque era troca de tiro, guerra de tá hora até tá hora. Era assim lá. Mas é, mas tipo assim, fora isso aí, as trocadas lá é top. O Rio de Janeiro foi o pior lugar assim que você já fechou, velho? Não, não é pior não. Todo lugar é top. Tipo assim... Mas pior assim do clima? Não. Não? É tipo assim... Eu fui naquilo, né? O medo faz. Mas eu acho que é mais aquilo que a galera fala de fora, né? Quando chega lá outra coisa? Tipo isso ou não? É muito lugar, pô. Não só Rio. Muito lugar que a TV mostra uma coisa e você chega lá e é outro. Por exemplo, a galera fala, São Paulo é perigoso. Quando eu vinha de lá pra cá, eu tinha essa perspectiva que São Paulo era aquela... Mas eu moro aqui, velho. Eu acho muito tranquilo. A gente andava no centro ali, eu e o John chegava de show ali. Os meninos tudo, a gente pegava e ia comprar coisa no centro de madrugada. Ninguém mexia com ninguém. É, pô. A galera, a perspectiva é diferente. Acho que as coisas acontecem com quem procura, né? É, não. Sim, tem lugar, óbvio. Tem lugar que você não vai entrar, né? Já sabe. É. Mas tem muito lugar que a galera bota um medo que não tem necessidade, pô. Eu acho que na Bahia tem lugar pior que aqui, velho. Eu acho. Lógico, pô. Muita cidade... Bahia é violenta, pô. Muita cidade é violenta lá. Lá onde eu morava, velho. Depois que eu ia de lá, já morreu. De cara assim, matado. Os moleques todos novos. Já morreu, acho que mais que aqui no bairro aqui, velho. É doido. Não, é. E pela quantidade de pessoas que tem aqui pra ter lá, muito mais. Mas assim, uma das histórias mais engraçadas de John que tu se livra, velho. Uma história de John Falcão, assim, doida Cassidy, mais engraçada que tu se livra. Não, essa daqui merece o Oscar, velho. De John, deixa eu pensar. Ah, velho, pô. Aí toda semana tem, eu vou esquecendo, pô. Não, mas sempre tem uma que é inesquecível, pô. Rapaz, deixa eu lembrar aqui. De John, meu filho. Tem muita, pô. Muita. Mas não tem uma mais assim, não. Tem uma, eu vou contar uma de Felipe aqui, do produtor nosso. Vamos entregar a Felipe. Então a gente foi tocar. E aí, a gente falou pro velho do hotel, né? Falou assim, no senhorzinho e tal. Falou assim. Não, a gente vai acabar de tocar tal hora e você deixa o portão aberto pra gente entrar. Aí, a gente foi tocar. Aí, voltou. Cadê o portão aberto e nossas coisas? Tudo lá dentro do hotel. Caramba. Aí, nós começou, né? A gente já tava tomando uma. Aí, nós começou a botar medo de Felipe. Mas, batendo resinha. Agora, você vai ter que se vir. Você vai ter que pegar nossas coisas aí. Na mente dele, pá. Ele não subiu um muro, mano. De dois metros. Pulou um muro e caiu dentro da caixa d'água. Lá embaixo. Machucou o pé. Esse velho acordou, assustado. Foi lá. Foi espingarda. Quando viu que era os meninos, aí ficou de boa. E abriu o portão. Calma. Quando abriu o portão que nós entrou, que a gente viu o Felipe lá. Dentro da caixa d'água o cara caiu, velho. Tô tanta risada, velho. Tô tanta risada. Foi engraçado demais esse dia. Certo. A gente chorou, velho, de dar risada. É, Dudo. Mas outra coisa que tu falou, velho, que tu falou...